Olha como que fica, ó, depois que eu passei esse produto aqui, ó, da Renew Ultimate, efeito cinderela. Aplicar abaixo dos óbitos. Eu aplico com batidinhas assim, ó, só com batidinha, passa um pouquinho, tá? Uma gotica bem pequenininha assim, menor do que uma ervilha. Aí pra você ver as linhas sumir, ó. Tá vendo? Parece que colou durex e puxou. Ó. Não tem maquiagem no rosto. Aqui tem olheira mesmo. Aqui tem olheira. Tem muita linha ainda que o laser não... Não terminou com elas. Hoje eu passei um batom. Hum. Bom. Ó, esses produtos aqui, São os produtos que venceu com essa bendita quarentena de araque que inventaram, criaram um vírus, soltou no mundo pra acabar com as pessoas. E esses produtos aqui venceu, não tem como eu usar mais, vou ter que jogar fora. Pó, meio que bi. Aqui ele parece farinha de trigo. Jogar fora. Pó, compacto, maybelline. Olha, ainda tem um resto ainda, tem que jogar fora. Delineador em teste, jogar fora. Isso aqui eu ganhei. Da Profuse. Isso aqui é gel, creme e clareador. Reduz bolsas e olheiras e efeito iluminador. Isso aqui é muito bom, viu? Venceu. Isso aqui é da Tracta. Isso aqui é a máscara pra sobrancelha. Tem... Você abre aqui e tem um pincelzinho igual o rímel, tá? Esse aqui é pra sobrancelha. Batom da Intense. Venceu. Batom da Make B. Venceu. Leite rosa. Venceu. Deu a planta. Venceu. Sombra da Mary Kay. Essa sombra aqui é maravilhosa. E ela é muito pigmentada. Nossa, maravilhosa. Jogar fora. Blush da Natura. Venceu. Rímel. Da Mary Kay. Venceu. Sombra da Mary Kay. Essa sombra aqui é... Cinnabar. É a marrom. Maravilhosa. É tudo cremosa. Crimosa não é... Como é que fala? Não é cintilante. Não é cremosa e não é cintilante. É normal. Porque o cintilante, ele aparece muitas linhas de... As linhas finas, tá? Então, você vai envelhecendo, você corre de produtos que tem brilho. Cintilante. É batom. Sombra. Aparece mais as linhas de expressão. Ainda aparece mais a sua velhice, né? Porque todo mundo vai envelhecer. Por mais que você corre contra o tempo. Não fica 100%. 100%. Ó. Essa sombra aqui é... Qual? Da Mary Kay. Preta. Vou jogar fora. Venceu. Outra sombra da... Vult. Uma clarinha que você passa antes. Venceu. Esse aqui vai vencer, mas eu não gosto disso. Você quer ver comprar isso? Corretivo da Candice Perenice. Esse aqui é cremoso. Então, esses produtos aqui, ó. Todos esses produtos aqui, venceu. Eu usava todos esses produtos. Todos esses produtos eu usava. O que eu não usava durante o dia é... Sombra preta. Sombra colorida. Fêmeo. Esse é quando eu saia à noite. Esse, esse e esse. E a sombra. O resto eu usava durante o dia. Agora, olha aqui os produtos que não venceu. Só esses três aqui, ó. Essa base da Mary Kay. Que eu não sei o que eu vou fazer com ela. Que eu não gongol. Eu gosto mais de usar base. Tá cheio. Usei duas vezes e ela não venceu. Apesar de eu ter jogado a caixinha fora. Eu lembro que eu comprei ela no ano passado. No começo do ano. E esses dois lá, ó. Da Make B. Que é esse que eu passei na boca. E esse vermelho aqui, ó. Esse vermelho aqui é o número... Da Make B. É o número...